O Santos demitiu 41 jogadoras e anunciou o fim da equipe de futebol feminino que ganhou uma Libertadores, 3 campeonatos paulistas e 2 copas do Brasil. Mas o interesse de alguns patrocinadores pode salvar o time. As sereias da vila estão ameaçadas de extinção. Por falta de patrocínio, o Santos acabou com o time feminino depois de 14 anos. No site do clube não existe mais nem a relação das jogadoras, mas as meninas acostumadas a lutar até os 45 do segundo tempo ainda esperam reverter esse placar. Eu já tive propostas de outros times aqui no Brasil, de fora também, mas a gente está querendo manter o Santos, manter a base que a gente tinha, por isso que a gente está esperando. Nas últimas semanas, três empresas mostraram interesse em patrocinar a equipe. Já apareceu uma empresa que fez uma oferta para o Santos de alguns negócios, entre eles uma ofertando quase 500 mil reais, ou em torno de 500 mil reais de patrocínio para o feminino. Só para se ter uma ideia, o Santos gastou em 2010 quase 82 milhões de reais com o time masculino, enquanto o orçamento da equipe feminina é de um milhão e meio de reais por ano. Isso incluindo a estrutura de treinamento e o salário das 41 jogadoras, que recebem entre 300 e 6 mil reais por mês. Não é uma verba tão grande para o retorno institucional que o Santos tem e que a cidade teve, que o torcedor do Santos tem, o carinho que o torcedor do Santos tem por essas meninas, eu acho que o pessoal ainda não avaliou. O fim do time não prejudica apenas as Sereias da Vila. Em ano de Jogos Olímpicos, o Brasil está perdendo sua principal referência no futebol feminino. O Santos também tinha oito meninas da Seleção Brasileira. Tinha uma estrutura muito boa para que essas meninas treinassem. Então agora para onde essas meninas vão? Se você for pegar a história realmente das Sereias da Vila, nos últimos quatro anos foi o time que mais cedeu jogadoras para a seleção brasileira. Sub-17, sub-20, principal. Então, ver isso acontecendo eu falei, peraí, o problema não é o Santos, o problema é a modalidade. Não é só no Santos que está acabando o futebol feminino. As pessoas não estão conseguindo enxergar, mas é no nosso país. Nesta terça-feira, o Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir com empresários para decidir o futuro das Sereias da Vila. E as meninas fazem um apelo. O sonho principal é ver a modalidade enraizada, é parar de jogar daqui a três anos e trabalhar no futebol feminino e ser treinadora. Eu sou formada, tem tantas meninas que têm condição de ajudar, sabe? É ter a certeza de que não vai acabar e que a gente vai ter uma condição digna de viver do futebol feminino no Brasil.